Você disse que não sabe sim Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Deixa a vida no coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão e não Soltar essa louca verde paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora você Eu levo a sério, mas você desfaz Você me diz até se eu nessa de eu vou E me remete ao fim que vem lá do sul Insiste zero a zero, eu quero um a um Sei lá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me presta um dragão Mas faça aprender, já encontrei sem praia O que você disse, decida ou não Você disse que não sabe sim Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Deixa a vida no coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão e não Soltar essa louca verde paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora você Eu levo a sério, mas você desfaz Você me diz até se eu nessa de eu vou E me remete ao fim que vem lá do sul Insiste zero a zero, eu quero um a um Sei lá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me presta um dragão E me remete ao fim que vem lá do sul Eu levo a sério, mas você desfaz Você me diz até se eu nessa de eu vou E me remete ao fim que vem lá do sul Insiste zero a zero, eu quero um a um Sei lá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me presta um dragão Mais fácil aprender, já vou me lembrar O que você disse, decida ou não Cicília, Bete e Flávia